Não apareceu. Não apareceu, tá? Não apareceu. Ah, mas não apareceu aqui. Demora um tempo. Boa tarde. Tá, tá bom. Vamos dar um tempo pra vocês entrando aí na live. Boa tarde, Jai. Beijo, Jai. Ludmila, boa tarde. Cristiane, boa tarde. Ok. Vamos dar um tempinho aí pra vocês entrando. Então... Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Não sei o que lá, fãs. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. O áudio tá atrasado bastante. Não sei o que lá, gente. Não sei. Tá, vamos lá? Então, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia de congresso. A gente entrou aqui pra dar boas-vindas a vocês. Também pra dar algumas informações. A primeira informação que a gente quer agradecer a todas as pessoas que colaboraram pra nos ajudar nesse congresso. A gente quer agradecer a gente, né? A gente quer agradecer também a CBG, o núcleo de Sergipe, o núcleo da Bahia, a pós-graduação da UF, o bacimone. E agradecer também a Priscila, a nossa coordenadora, que idealizou também junto com a gente esse congresso. E hoje nós vamos continuar nosso segundo dia de congresso com mais duas lives. E também aproveitar pra dizer pra vocês o seguinte. O Carlos, que vai fazer a live pra gente, ele fala português de Portugal. Então, caso vocês, né, não compreendam qualquer coisa, no final a gente pode entrar aqui, tá? E ajudar na compreensão de vocês. Dani também vai falar agora. Oi, gente. Eu sou a Dani. Muitos conhecem mais a Rosimeire porque ela que é responsável de entrar em contato com as pessoas. E, como ela falou, a gente quer agradecer pela presença de todos. E eu tenho dois recadinhos pra dar. O primeiro é sobre o certificado, que vocês têm que se atentar. Escrever o nome certinho, colocar o e-mail certinho. Pra não acabar tendo problemas, sabe? Tipo, o e-mail ia errado e vocês não receberem o certificado. O nome ficar errado. Incompleto. É importante colocar o nome completo. E antes de enviar, conferir se tá tudo certinho. O segundo é que é muito importante que vocês tirem um print. E postem no Instagram, WhatsApp, enfim. Nos ajudem com a divulgação. E nos marquem lá, que é arroba geoinforma. E coloquem, e usem muito a hashtag geoinforma. Então, agora, eu vou apresentar o Carlos. Ah, sim. Pode falar. É, tem um segundo. Além disso, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer coisa. Que, às vezes, vocês tiverem depois da live. Pode mandar também no nosso direct. Que a gente vai estar lá entrando em contato com vocês. E ou assim que a gente puder. Tranquilarmente. Deixem as dúvidas também no comentário de vocês. Ou aqui no comentário. Porque no final da live tem um momento exatamente pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Também pode ser curiosidade. Caso vocês tenham curiosidade de alguma coisa. O palestrante pode estar tirando. No caso, matando a curiosidade de vocês. No demais, agora, Dani vai apresentar Carlos. E é isso. Aproveitem. E qualquer coisa, estamos aqui. Então, vamos lá. Carlos Copeto é um geólogo, hidrogeólogo. Especialista em Ambiente e Sustentabilidade. E ele também é jornalista. Ele é professor universitário da faculdade Uévora, que é em Portugal. Como o Rose falou, ele fala o português de Portugal. Então, se vocês tiverem uma dúvida com alguma palavra. Ou com qualquer coisa. Vocês deixam no comentário. Que a gente vai responder. E qualquer coisa, a gente volta no final. Pra esclarecer algumas coisas que, sei lá. Pode ficar querendo no idioma. É diferente. Então, tipo, pode ficar... Vocês podem ficar confusos. E a gente volta pra explicar. Tá ok? Mas é isso. E ele já vai conversar. Tá bom, tá bom. Tchau. 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 Posso começar? Olá. Posso começar? Estamos a ouvir. Ouvem-me? Ouvem-me? Estão a ouvir? Não. Não me estão a ouvir? Posso começar? Olá. Posso começar? Isto está com atraso grande, o som. Peço-vos desculpa. Vou tentar falar devagar. Para que me possam compreender todos. Conforme as vossas colegas e amigas disseram. Pronto. Estamos à vontade para, na medida do possível, dialogarmos e, no fim, tirarmos todas as questões que vocês entenderam. Tenho que começar por agradecer este convite. Eu tenho muito prazer sempre em participar neste tipo de coisas. A comunicação, para mim, é um dado importante. É quase a par da geologia. Por isso, tenho a carteira de jornalista. E escrevo nos jornais e falo nas rádios e nas televisões aqui em Portugal. E, portanto, é com muito prazer que aqui estou convosco hoje. Mas, também, como português e como funcionário público do Estado português, assume este tipo de participações como um dever. É importante que nós não nos esqueçamos que temos deveres para com a comunidade. E, portanto, hoje aqui estou também a exercer o meu dever. Quero-vos dizer que me unem ao vosso país, ao Brasil, naturalmente, como a todos os portugueses, laços de afetividade muito grandes. Tenho muitos amigos, vossos compatriotas, uns que estão aqui em Portugal, outros que estão aí no Brasil. Na Universidade de Évora, que eu já vos vou apresentar, temos um contacto muito estreito com o Brasil, com alunos, com professores, com instituições brasileiras. E desejo-vos que, hoje, com esta apresentação, se possam abrir portas de contactos, nos dois sentidos, entre os nossos departamentos, professores, alunos, serão sempre aqui bem recebidos. Em Portugal e em Évora, em particular. Bom, e, portanto, desejo-vos as maiores felicidades para esta... dou-vos as felicitações por esta organização, deste evento. É muito importante comunicar. Nós, geólogos, temos algum déficit de comunicação, designadamente aqui em Portugal. Se calhar no Brasil não é tanto assim. Eu, quando escolhi este tema, a geologia e os desafios destes tempos, eu não sabia minimamente qual é que era a estrutura do Congresso, quais eram os outros colegas que iriam apresentar comunicações, quais eram os temas dessas comunicações, etc, etc. E também vos digo que este tipo de apresentações, para mim, que iram muito em desuso. Eu, neste momento, tiro um tema para o ar e falo sobre ele, aquilo que me vê à cabeça no momento. Como este Congresso destina, penso eu, essencialmente, a estudantes e a alunos, eu alunhei aqui uma série de ideias, onde vou tentar não repetir, porque, entretanto, o programa total chegou-me às mãos e eu, pelos títulos, percebo, muito vagamente, muito por cima, o que é que os outros colegas irão falar. E, ontem, vi a conferência, parte da conferência de Jayane, e que foi, pronto, quase uma introdução àquilo que eu vos quero dizer. Ok? Pronto. Então, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui para vos dizer. Isto é um breve sumário. Eu estou a fazer uma apresentação e vou fazer umas considerações gerais. Vamos ficar um bocadinho... Nós vamos ter uma hora, não é? Vamos ficar um bocadinho neste tema. Depois, quero definir uma situação de referência, ou seja, os tempos estes que estamos a viver, que todos nós vivemos como humanos, mas todos nós que trabalhamos na área da geologia, temos que encarar também como geólogos. Depois quero-vos falar daquilo que eu entendo como sendo o essencial. Aquilo que é o essencial destes tempos. Aquilo que é o essencial do nosso desafio. Não se esqueçam que o tema é a geologia e os desafios destes tempos. Quais são os desafios de um geólogo para estes tempos? Ok? Pronto. Mas quero-vos falar da grande história, a big story, que é uma das áreas da geologia emergentes, de vanguarda, pioneira, e do conceito que eu não tenho ouvido das nossas universidades, pelo menos aqui em Portugal, se quem não a vocês conhece, que é a contingência geológica. E depois, tudo aquilo que vocês vão ouvir falar nas outras conversas todas, mas dito por outra pessoa que tem outros olhos, diferentes, nem melhores nem piores. Vivo num país diferente, vivo num continente diferente, tenho outra idade, tenho outra formação, etc. Recursos, ordenamento, riscos e património. Depois haverá uma síntese final e não posso deixar-vos de dar referência a dois ou três livros, no fim. Aquilo que eu chamei a bibliografia. Bom, isto que aqui está é muito, muito importante. Nós, todos nós, sem exceção, temos uma tendência natural e vemos as coisas com as nossas referências, com os nossos olhos, vemos as coisas através daquilo que é o nosso, os nossos olhos, aquilo que tem sido a nossa experiência. A nossa idade, a cidade onde crescemos, a forma como fomos educados, os professores que tivemos, etc. Esta escrita muito clara, penso que toda a gente percebe o que é que aqui estamos a falar. Eu não há aula nenhuma que não diga aos meus alunos para, isto é um grande desafio, isto é uma das coisas, quando a parcial e a palavra essencial, no sumário, esta ideia que eu vos vou transmitir agora, o que é que é, pensem sempre com as vossas cabeças, é um dos essenciais que eu vos quero deixar. Ou seja, tenham uma atitude crítica perante tudo aquilo que ouvem. Perante uma aula, perante aquilo que o professor está a apresentar. Perante aquilo que hoje eu vos digo. Vocês construam o vosso próprio saber, o vosso próprio conhecimento. Desejo que todos estejam a perceber aquilo que eu vos estou a dizer. Pensem sempre com as vossas cabeças. Hoje em dia, hoje, nestes tempos, que é disso que estamos a falar, nós somos bombardeados. Entra-nos por casa imensa informação. Imensa, sobre todo o tipo de coisas. Nós vamos para uma aula e cada professor debita uma quantidade de informação enorme. Temos acesso a infinita informação. O que é que nos serve, o que é que nós queremos, em que é que acreditamos, o que é que conseguimos aqui acrescentar, o que é que os nossos olhos nos dizem. Tenham sempre esta atitude crítica. E como geólogos, isto é essencial para nós, está bem? Nunca se esqueçam disto na vossa vida. Quando eu andei na universidade, há 40 anos, havia um livro. Não havia internet. Não sei se vocês imaginam o mundo sem internet, sem net. Não sei como é que vocês dizem, mas penso que é net. Imaginar o mundo sem net é uma coisa, hoje, quase que parece absurda. Mas naquele tempo não havia net. E havia um livro sobre a matéria. Havia um livro do professor de química, um livro do professor de hidrogeologia, que era seguido. E depois tiravam-se uns apontamentos à mão. O professor, às vezes, emprestava o livro. Outras vezes havia uma cópia desse livro. Ou havia um segundo exemplo lá na biblioteca. Nós tínhamos muito pouco acesso à informação. O nosso dever de sermos críticos era mais baixo. Vocês hoje têm acesso à informação que eu tenho. E qualquer um dos vossos professores. E como normalmente têm mais habilidades informáticas, conseguem trabalhar melhor na internet do que eu. E do que as pessoas da minha idade, de alguns mais novos. E outros mais velhos. Portanto, têm acesso a toda a informação. Daí, exigência quase que vocês têm para serem críticos e construir o vosso próprio conhecimento. Um conhecimento à medida daquilo que vocês são. Posso ser, ok? Avançando. Isto é para eu me apresentar. Já estou nesta conversa toda, quase há 10 minutos, e ainda não me apresentei. Vocês ali em cima têm um blog que é Outros Mundos. Está escrito em castelhano. E com uma extensão que é a CC, que é a Carlos Copeto. Eu ali tenho 700 artigos. Como fui apresentado como jornalista. Pronto, eu gosto muito de escrever. Tenho alguns livros publicados. E artigos, muitos, muitos, muitos. Vocês, no fim deste bloco, têm um conjunto de secções. Onde têm rochas, água, sustentabilidade, insustentabilidade, up global, up local, sei lá, turismo. Tenho lá coisas de esporte, tenho coisas mais pessoais. Eu partico de esporte, faço treking, faço... Enfim. E, portanto, escrevo sobre isso tudo. Muito recentemente, muito recentemente mesmo, há dois meses, estou no Instagram, não estava. E aquilo é o meu e-mail. Qualquer coisa que necessitem, de Évora, de Portugal e arredores, não hesitem, contactem-me que eu tentarei ajudar naquilo que puder. Aliás, o meu contato com a Rosi Mera foi, precisamente, uma dúvida que ela me pôs através do Instagram, sabendo que eu era geóloga e eu nunca a tinha contactado com ela, não nos conheciam-nos e, através dessa conversa, depois surgiu este convívio. Isto é a casa onde eu trabalho, é a Universidade de Évora. É uma imagem... Isto é o edifício principal. É um antigo convento, portanto, um colégio, os colégios do Espírito Santo. Vejam só bem a elevação deste nome, Espírito Santo. Ali em baixo é apenas a referência da fotografia. Portanto, esta é uma das universidades mais antigas, é a segunda universidade mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa. É a Universidade de Évora, onde eu tenho o prazer. Uma visita, estão todos convidados, uma visita... Isto é um monumento. Aliás, aqui há salas de aula, há gabinetes de professores, há biblioteca, há sala dos artes, a sala onde se realizam todas as cerimónias académicas. Aquela parte frontal toda em mármore, extremamente simbólica. Todas as salas, as salas do piso térreo, são temáticas, estão forradas a azulejos, da sala da filosofia, da história, das ciências da natureza por aí fora. Bom, vocês têm ali o site da Universidade de Évora, onde podem fazer uma visita. uma primeira visita online, digital, e depois eu cá estou para vos receber. Cá estou para vos receber. Portanto, estão a ver, 1559 é a fundação da nossa Universidade. Já tem uns aninhos, e tem muito saber, acredito. Como é que hoje, em 2020, está organizada? Está organizada por escolas. Eu pertenço, a primeira que a liste é a Escola de Ciências e Tecnologia, aquela que eu pertenço. Pertencem ao departamento de Geossciências, sou geólogo, e nós no departamento de Geossciências somos cerca de 30, 30 e poucos, docentes, professores, investigadores, e estamos divididos em três núcleos, a Geologia, a Geografia e os Solos. Pronto. Nós, no nosso departamento de Geossciências, temos estas três áreas de especialidade, e temos ensinos nestas três áreas de saber. A Geologia predomina, o maior número de colegas são geólogos, e portanto predomina a Geologia. Depois temos uma Escola de Ciências Sociais, todos os cursos da área da Sociologia, da Economia, do Turismo, estão aí. Uma Escola de Artes, com arquitetura, com artes cénicas, com música, enfim, com cinema, com tudo aquilo que vocês possam imaginar que é as artes. Temos uma Escola de Saúde, que hoje ainda é só enfermagem, mas em breve esperamos que venha a albregar também a parte médica, a piscina. Ali, esqueci-me de dizer, mas na Escola de Ciências e Tecnologia nós temos veterinária. Tenho um grande amigo brasileiro, de São Paulo, um grande professor, Rafael Maudou, que é muito meu amigo, muitos amigos somos, que passou uns meses em Évora, e portanto ficámos amigos. Fiz aqui uma licença sabática. E depois temos uma série de institutos, de centros de investigação, digo, que estão agregados nisto, que está aí embaixo, que é o Instituto de Investigação, e Informação Avançada, o IFA. Temos centros de investigação com muito boa valorização, com muito boa proteção científica. Bom, isto é o mapa de Portugal, só para nos situarmos, ainda estamos nas apresentações e considerações gerais. Isto é o mapa de Portugal geológico. Portanto, como vocês, daqui até aqui, são só 560 quilómetros, grosso modo, não é? A maior largura, o maior comprimento de Portugal são 560 quilómetros. Isto para o Brasil é a redor. E daqui, aqui é o Atlântico, aqui é a Espanha. E daqui até aqui, são 200, 220 quilómetros. Por aqui desenvolve-se a Espanha, aqui está uma coisa que se chama Pirineus, que nos separa da Europa, felizmente, digo eu, do ponto de vista físico. Estas fronteiras naturais são muito interessantes, e nós, como geólogos, devemos entendê-las e devemos compreendê-las como ninguém. Bom, mas são os tais Pirineus que nos separam da Europa historicamente, não é? Portanto, naturalmente, digo eu. Enfim, por seguindo. Portanto, como vocês veem, temos aqui muitas cores, como são geólogos, sabem que estas cores representam diferentes liturgias, diferentes tipos de rochas, e tudo muito falhado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma geodiversidade, isto é uma palavra que é muito cara, os biólogos usam muita biodiversidade, e nós geólogos temos que começar a usar a geodiversidade, porque a geodiversidade de um território, de um espaço, de uma área, de um país, de uma região, é que determina tudo o resto. O que vocês veem, se eu andar de sul para norte, ou de oeste para este, tudo muda em muito poucos quilómetros. Vocês estão a ver, se eu fizer aqui uma transsala, há aqui uma estrada, vou por aqui fora, e vou até a fronteira espanhola. Encontro um conjunto, uma diversidade, em poucos quilómetros tudo muda. E muda, muda a paisagem, mudam as rochas, e mudam todos os hábitos culturais, todas as práticas culturais, a maneira de vestir, a maneira como fala das pessoas. E é isto uma das coisas, uma das grandes riquezas de Portugal. Para aqueles que menos conhecem Portugal, aqui está Lisboa, aqui o nosso principal rio, que é um pequeno rio para vocês, para nós, e em Portugal, tem entre 200 e 250 quilómetros de comprimento, 250 quilómetros de comprimento, nasce aqui no meio da península, já em Espanha, são mil e tal quilómetros, portanto, isto é um pequeno rio, mas é o nosso maior rio, o mais caldo alouso é aqui, no Douro, o Porto, que está aqui, mas estamos aqui em Lisboa, e Évora está aqui, que é Évora. Portanto, estamos muito próximos de Lisboa, a 150 quilómetros de Lisboa, a redor de Lisboa. Pronto, uma breve apresentação do país. Ora, entrando propriamente na matéria, já é tempo de entrarmos naquilo que nos traz aqui, e falar um bocadinho de geologia, não temos estado a falar outra coisa, senão de uma geologia. Porquê? Porque as pessoas são a terra onde nascem. Adorava um dia falar com vocês, a ser que é isto, porque eu, durante muitos anos, como geólogo, pensava que as rochas estavam separadas da cultura, estavam separadas dos hábitos sociais, estavam separadas do caráter das pessoas, mas não. Tudo se funde, tudo se funde, e tudo está relacionado umas coisas com as outras. Portanto, a parte física tem tudo a ver com a parte cultural e com a parte humana. Ok? Bom, isto é um tema para vocês pensarem, se calhar muitos de vocês ao longo das vossas vidas, mas depois vão perceber isto muito bem. Se calhar alguns já o percebem. Portanto, o nosso tema é a geologia e os desafios dos tempos atuais. Mas que tempos são estes? Que tempos são estes que nós estamos a viver? Esqueçam o vírus, esqueçam o Covid, e eu não estou a falar agora destes meses do Covid, porque ainda nem sequer nós percebemos a introdução da coisa. Estou a falar das últimas décadas, estou a falar dos últimos séculos, estou a falar do ponto onde chegamos. Onde está incluído também o Covid. O Covid não está separado do resto. O vírus não está separado do resto. Ok? Mas pronto. Que tempos são estes? É a pergunta que eu vos faço. Que eu coloco. Eu não sei se têm respostas. Atenção. Nós, na arte do jornalismo, na nossa vida também sabemos isso. O primeiro e grande passo e o mais importante é formular a pergunta. Depois o resto logo se vê. Bom, isto é o nosso planeta. Isto é o nosso planeta. Vocês têm áreas no vosso país, fracamente, com pouca densidade populacional, fracamente, ocupadas humanamente. Tem outras, por exemplo, como São Paulo, que é o oposto. Mas isto é aqui o que são os nossos tempos. É isto. Esta gente que aqui está, está-se a divertir. Eles não estão aqui por obrigação. Temos aqui vários exemplos. Estes meus diapositivos, estas imagens que eu aqui tenho, foram recolhidas em sites internacionais. Eu tinha, na alcunzinha tinha as fontes, agora perderam já as fontes, mas pronto. Não importa. Tenho cerca de 10 anos. Estão a ver onde é que este slide é? O Ubei. O Ubei é a província onde o vírus estará nascido. Isto é uma residência universitária. Nós, aqui em Évora, no Alentejo, uma das nossas lutas é contra o despovamento, despovamento, certificação, por aí fora. E, portanto, temos poucas pessoas. Precisávamos ter aqui mais pessoas. E as nossas residenciais, às vezes, há falta de residenciais. Como há sempre para os estudantes, há sempre falta de alojamento. Mas não tem nada a ver com isto. Como imagino. Pronto. Isto é outra realidade. Antigamente, aqui, neste contexto, as pessoas, isto é na Indonésia, se não me engano, já carta, exatamente, a Indonésia, estes nossos irmãos humanos, aliás, como nós, como os nossos pais, como nós, de certa forma, iam para o trabalho a pé, trabalhavam ao lado de casa, a pé, começaram a ir de bicicleta e hoje têm o sonho de andarem de automóvel como nós. E, portanto, o resultado é este. Mais algumas imagens. Pá, isto não. Isto é, então, um ano. Enfim, não se pensa que é só lá. Isto é o famoso dia que há vários durante o ano, no centro comercial de compras loucas, no centro comercial em Londres, em que as pessoas se atropelam, se matam por aí fora. Portanto, a gente não existe. Ou seja, nós somos 7 mil milhões atualmente e seremos 10 mil milhões dentro de pouco tempo. Enfim, há agora uns estudos mais recentes, se calhar o aumento da população não será tão acentuado como se previa aqui há uns anos, mas pronto, é sempre um aumento exponencial, a população está a aumentar, as condições de vida, apesar de tudo estão melhor e, portanto, as pessoas, em alguns contextos, portanto, também daria muita conversa, a população está a aumentar assustadoramente. Calcula-se que, então, destes 10 mil milhões, 3 mil milhões, não têm os recursos essenciais. Já estamos a falar de recursos água e sol. Estamos a falar de recursos geológicos. não terão alimentos. Por isso é que há tantos movimentos migratórios já hoje. 80% dos europeus vivem em cidades. Portanto, as pessoas tendem a fugir para as cidades, tendem a procurar as cidades como forma de conseguir umas melhores condições de vida. 40 milhões de chineses por ano abandonam o campo para viver em cidades. Portanto, a realidade que nós conhecemos. na China, todas as semanas, se inaugura uma nova central térmica a carvão. Portanto, nós aqui na Europa, aqui em Portugal, Portugal se pensa que só já haverá uma ou duas, duas, se não me engano, e a médio prazo, a curto prazo, vão ser encerradas. Portanto, uma central de carvão é equivalente a 2, às emissões de 2 milhões de automóveis. Ok? Pronto. Portanto, às vezes, quando nós olhamos para o nosso país, para a nossa região, para a nossa cidade, vimos um contexto que é diferente do contexto global. Está bem? Pronto. É aí que nós temos que pensar. Entretanto, só vou falar num tópico para caracterizar estes temas, que é o quê? São as alterações climáticas. São, portanto, o aquecimento global. Todos nós, estamos fados, muitos de vocês pertencerão a movimentos ecologistas, enfim, por aí fora. Todos nós nos admiramos com tudo aquilo que se passa e que ouvimos e que nos chega à casa através da televisão e da internet e por aí fora. Até hoje foram feitas, realizadas, cerca de 25 cimeiras sobre o clima. Vocês não imaginavam que fossem tantas, não é? Pensam que isso é uma coisa agora dos últimos anos, mas não. 25 cimeiras desde há cerca de 25 anos ou 30 anos que os países e as empresas e as organizações se juntam para tratar desta coisa do clima. Quais são os resultados práticos e objetivos? Onde é que chegarmos? Bem, aqui agora, isto depois depende dos olhos de cada um, não é? Pronto. Há quem acredite que se nós separarmos o lixo em casa, o plástico para um lado, o papel para o outro, que é fundamental, nesses escudos se deve fazer, mas que isso só vai resolver o problema. O resultado está à vista, onde é que chegamos? Pronto, nós estamos cada vez mais no planeta e, portanto, resultados práticos destas cimeiras são nulos, como sabemos. Os objetivos nunca são tingidos, isso nunca é monotrizado, nunca é avaliado e, portanto, o que é que se tem feito? Tem-se feito outra cimeira. Faz-se uma cimeira em cima de uma cimeira e a coisa fica na mesma. Portanto, eu estou a caracterizar os tempos que vivemos. Está bem? E, portanto, há aqui uma frase importante que é esta. Nós vivemos numa Terra finita e temos um modo de vida infinito. O que é que é este modo de vida infinito? Este modo de vida infinito é, enfim, queremos ter a última tecnologia, o último, o último, como é que vocês dizem, celular, o último ordenador, o último, enfim, a última palavra. Queremos ter a última bicicleta, agora, já com tecnologias avançadíssimas, elétricas, com baterias, bicicleta, é um meio de transporte muito que eu uso, muito amigo, etc, etc, mas consome recursos, não é? Consome recursos. Eu lembro-me aqui há mais de 30 anos, eu estudei um bocado também em Madrid, estava em Madrid, e lembro-me de ler com admiração que na zona de Barcelona estavam a proibir já nessa altura, numa zona, nos arredores, num parque natural nos arredores de Barcelona, a utilização de bicicletas no campo, no terreno, portanto, as tais BTTs, e já estavam proibidos. E porquê? Porque já eram excessivas, tudo depende do número, portanto, mesmo a bicicleta é um grande consumidor de recursos. Se falarmos nas elétricas, portanto, mais recursos consome. Portanto, e nós queremos sempre a última palavra, o nosso modo de vida está cada vez mais acelerado, é mais exigente do ponto de vista de recursos e de energia. Portanto, e não temos fim, isto não tem fim, e acreditamos que a Terra nos responde sempre de forma afirmativa. Eu não acredito nisso, não sei o que é que vocês acreditam, mas a Terra finita tem uma resposta para nós que não pode ser infinita. Percebem o que eu quero dizer? Ok. Pronto, isto é só um boneco que eu fiz, um modo de vida normal, mais e mais depressa. Neste momento, nós queremos regressar rapidamente ao anjo vírus, temos que começar a produzir para a economia não parar, temos que consumir, e, portanto, há que deitar esta bicicleta fora, para o lixo e comprar o último modelo que temos que consumir para crescer. Portanto, temos um modo de vida que tem o crescimento infinito, o crescimento como meta. Todos os países, todos os economistas, todos os governos, locais, nacionais, federais, o objetivo é crescer. Não há nada na natureza que cresça infinitamente, nós como geólogos sabemos disso. e, portanto, enfim, aquela frase muito simbólica que eu lhe escrevi em fevereiro deste ano, vendemos alma ao diabo e ele conhece-nos. Portanto, o vírus vai ter connosco, o diabo sabe onde nós estamos. Tudo isto é simbólico, não se assusta. Agora, o que é verdade é que nós temos uma visão clitarista da realidade, ou seja, tudo serve para nós usarmos infinitamente, sem olhar a meios. E, com isto, estamos a negar a própria vida, não estamos a negar a própria vida, polimos a água, enchemos o oceano de plásticos, contaminamos o sol, enfim, por aí fora. Portanto, temos uma crise de excesso, estamos numa encruzilhada civilizacional. Pronto, eu tinha aqui mais coisas escritas, mas queria-vos deixar só estes dois tópicos, estamos a 25 minutos no nosso fim, 20 minutos, não, desculpa, 30 minutos, porque também começamos mais tarde, começámos às 8 e 10, sensivelmente, e limitei-me a dar alguma resposta àquilo que são, que é a minha resposta, que é aquilo em que eu acabei. Ou seja, temos que dar um passo significativo de sincronizar a ciência, aquilo que é hoje o nosso saber, aquilo que é hoje a nossa tecnologia, e com consciência. e, portanto, temos que passar do ter, do mostrar, não sei o quê, para o nível de consciência superior, ou seja, o ser, unificar esta coisa toda, saber que nós e a Terra somos um, e, portanto, temos que respeitar esta casa onde vivemos. Está bem? Pronto, vocês depois exploram isto quando quiser. Bom, do essencial, tudo aquilo que eu tenho de estar a dizer eu considero com alguma importância, mas isto é o mais essencial. Para nós humanos, e vocês, com estas três palavrinhas, conseguem perceber tudo, 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 desde uma macroescala, à escala global, desde os primórdios da civilização, quando o homem surgiu, até hoje, e no futuro assim será. O que é que nós procuramos? Recursos, abrigo e segurança. A supervivência da humanidade, de eu como pessoa da minha família e de vocês, todos, das vossas famílias, tem a ver com isto. Nós precisamos de recursos, de abrigo e de segurança. Ora, está-se mesmo a ver, vocês estão mesmo a... E isto foi assim, na pré-história, na história, é hoje e há de ser no futuro. atenção, portanto, é incontornável, não temos hipótese de não ser assim. Portanto, daqui decorre, torna-se óbvio, a importância da geologia, a importância do geólogo para garantir isto nestes tempos, nestes tempos, de forma sustentável a toda a humanidade. Isto não é fácil. garantir recursos, abrigo e segurança às comunidades humanas, de forma sustentável. Afinal, ao cabo, é a equação que constitui o nosso desafio. Está bem? A big story, a big story, a grande história, estava lá no... estamos a avançar, nós estamos a avançar aqui no nosso programa de trabalho de hoje. A big story é uma coisa que eu vos incentivo para quem ainda não ouviu falar, são coisas relativamente recentes, mas a vida, como nós a conhecemos, não está separada da Terra e não está separada do Universo e a humanidade está integrada no meio disto tudo. Portanto, até aqui houve e há cientistas que estudam as questões do Universo, que se passa na nossa galáxia, noutras e por aí fora. E esse conhecimento serve-nos para aquilo que nós vivemos na Terra. depois há outros estudiosos, outros cientistas na área da Geologia, das Geossciências, da Geofísica, por aí fora, que estudam a Terra. Pronto, a história da Terra. Na área das Ciências da Vida, há quem estude a vida e depois vêm os sociólogos e vêm os antropólogos e vêm os historiadores e estudam a humanidade. Ora, tudo isto deve ser integrado. Quando eu lhe escrevi há bocadinho, o nível de ser tem a ver com tudo isto. E, portanto, a grande história que alguns cientistas estão a abordar de forma, enfim, pioneira, visionária, se quiserem. Mas o que estou a falar pausadamente não percebem tudo, não? Espero que sim. Bom, portanto, a grande história é uma classe de cientistas que hoje mistura tudo isto, os saberes de todos estes quatro níveis, destes quatro níveis. E, portanto, isto pode dar resultados interessantes, diferentes, pelo menos. Está bem? Pronto. Eu, no fim, vou-vos dar a referência de um livro que trata deste assunto. Está bem? Portanto, e qual é a viagem mais importante? A viagem mais importante é aquela que nos leva até à sabedoria secreta da natureza. Aqui, neste planeta, existe um meio natural que tem uma sabedoria que é inigualável a qualquer uma. E, portanto, quando a gente chega aqui, enfim, começamos a ter respostas interessantes para resolvermos aquela grande equação que é, repetindo, recursos, abrigo e segurança para toda a humanidade de forma sustentável. Isto não é fácil. Vamos ter que fazer aqui grandes mudanças, mas é possível. Mas é possível. Pronto. E esta área da Big Story pode-nos ajudar bastante, sobretudo quando nós começamos a chegar aqui. Está bem? Falta aqui, isto tem aqui um erro. Isto é contingência. Desculpa, agora não vou estar a alterar, mas está aqui um erro ortográfico. Contingência. Falta aqui um N. Está bem? Depois eu, quando enviar isto para a organização para vos disponibilizar à apresentação, vou corrigir aqui. Falta aqui um N. Agora fui logo a primeira coisa que vi. O que é contingência geológica? Isto, para nós, é um conceito que eu não aprendi na faculdade, mas que também é muito interessante. Porque nos explica muita coisa. É um acontecimento raro, imprevisível e significativo. Portanto, é raro, a gente não consegue prever e é muito significativo. O que é que terá acontecido para ter levado à extensão dos dinossauros? O que é que terá acontecido para que, enfim, um rio possa ter começado a correr num sentido e não no outro como aconteceu até ali? Portanto, um grande sismo, um grande movimento tectónico, naturalmente, qualquer coisa do tipo. Portanto, uma contingência geológica, este conceito relativamente novo pode ser interessante para a tal nossa resposta. Está bem? Contingência. Falta ali um N, não se esqueça. Agora fico incomodado com isto. Bom, chegando à Terra, o que é que nós temos? Temos recursos, e os mais importantes são estes. Recursos, água, solo e energia. Está tudo aqui à volta. Pronto, temos aqui os minerais. Os minerais estão aqui, estão aqui, estão aqui. os nossos famosos minerais. Metálicos, não metálicos, rochas, está tudo aqui. Está tudo aqui. Estes são os essenciais à vida. Nós, sem água, não sobrevivemos, o sol é essencial, e depois, a energia, já que mais não seja, para a gente se aquecer e tirarmos mais energia daquilo que são os nossos recursos alimentares, enfim, para nos iluminarmos, etc. Pronto. estes são os recursos. Eles têm uma particularidade, e por acaso não escrevi aqui uma palavra, vocês se calhar não vão perceber, mas a globalização tem sido o termo chave do nosso modo de vida, na minha ótica, na minha maneira de ver as coisas, vai ter que dar lugar ao local. E, portanto, qualquer destes destes recursos são recursos locais. a água que eu consumo não vem do Brasil. O sol onde eu colho uma... que sustenta uma laranjeira, um limoeiro, um abacaxi, seja aquilo que for, uma manga, para ser um fruto mais daqueles que vocês têm nos trópicos. portanto, este sol também é local. As minhas laranjas são coídas aqui, pelo menos, assim desejo. E a energia também, desenhadamente, a energia mais natural. Ah, para já vocês sabem que só há dois tipos de energia, energia solar e energia interna do globo, não é? Pronto, da Terra. Não há mais nada. O resto são formas de utilização dessas duas grandes energias. Sol e a energia própria da Terra. Pronto. A gente vai falar um bocadinho acerca disto. Vamos falar acerca do ordenamento do território de planejamento. Qualquer destes tópicos o geólogo é essencial. Isto tem a ver com o quê? Com recursos, com abrigo e com segurança, riscos, segurança, enfim. E depois, temos ainda um quarto tópico que é aquilo que vocês chamam muitas vezes, que eu acho que é redutor do geoturismo do património natural. Bom, recursos. Os recursos geológicos têm uma particularidade muito engraçada e muito determinante. Eu, para explorar um determinado tipo de areia, siliciosa, para explorar um mármore, não decido onde é que eu vou explorar. É onde aparece a jazida de mármore que eu tenho que abrir uma pedreira e extrair o mármore que eu necessito para as minhas construções, inclusivamente para as próprias obras de arte. Estamos aqui, enfim, às vezes há por aí extremismos relativamente a estas. Agora, eu não estou aqui a discutir, nem estou aqui a coacionar a forma de extração. Ou seja, que eu escrevi aqui explorar. Explorar. Explorar os recursos. Portanto, os recursos geológicos têm esta característica. Isto muitas vezes não é disto. Isto é óbvio para nós, mas tem que estar muito lá nas nossas cabeças. E temos que fazer passar esta mensagem para quem decide. Para os políticos, para os gestores, para os decisores, para os empresários. Ou seja, eu só posso explorar um mármore ali naquela localização. aqui no nosso caso, por exemplo, próximo de Évora, em Portugal, temos uma grande jazida de mármores, que é aqui a 50 quilómetros a norte de Évora, que é Estremoujo, uma pequena cidade que se chama Estremoujo. Estremoujo, Borbo e Vila Viçosa, são três cidades ali muito próximas, onde há muitas pedreiras, de rochas ornamentais, neste caso, mármore. É só ali que eu posso explorar o mármore. Não posso dizer, ah, estávamos jeito aqui nos abdós de Évora, no parque industrial de Évora. Não existe, isso não existe. E, portanto, a grande decisão está aqui. O estudar e o perspetar é essencial. Portanto, aqui a nossa, quanto menos erros se cometerem aqui, melhor. Isso tem a ver com o estudo e com a perspeção, naturalmente. E depois com a forma de exploração. Portanto, aqui na Europa, em Portugal, a indústria extrativa, a indústria mineira, as pedreiras, as minas, têm muito má fama. hoje estão a ser muito maltratadas. Há imensos passivos ambientais, porque, obviamente, obviamente que há, porque há aqui em Minas com mais, em Portugal, com mais de 100 anos, com 150 anos. Já os romanos exploraram aqui há 2 mil anos. E, portanto, quando não havia qualquer espécie de técnica de recuperação, de atenção, de cuidado, não contaminação. e, portanto, há muitos passivos que, hoje, dão uma imagem muito má à atividade extrativa. E nós, geógrafos, temos que combater essa imagem. Porque, por um lado, as pessoas gostam de ter o celular de última geração, gostam de ter o último modelo de automóvel, gostam de viver em casas confortáveis, gostam de ter bons ônibus e boas estradas. mas tudo isso não se faz sem recursos geológicos. Pronto. Aliás, nós só temos dinheiro para a saúde, para a cultura, para a justiça, para, enfim, para o lazer, para o turismo, ou seja, só criamos riqueza através da exploração destes recursos. Não temos alternativa. Agora, a nossa escolha é explorar bem ou explorar mal. E é uma coisa que eu nem sequer discuto, não vale a pena estar a perder tempo com isso. Um plano para uma nova atividade extrativa, seja ela qual for, hoje, em 2020, tem que ser o mais exigente possível ao nível da sustentabilidade ambiental. Causa e impactos, claro, causa e impactos. Vai ficar uma cicatriz na paisagem. Eu também, agora estou aqui a olhar para a a janela e vejo ali uma paisagem com umas árvores e depois vejo umas casas lá ao fundo, uns prédios. Aquela habitação também causa impacto na paisagem. Uma estrada, uma área industrial, quer dizer, enfim, é tudo relativo. Portanto, temos que ser verdadeiros. Este tempo também nos convida, estes tempos convidam-nos muito a mentiras, a manipulações. E nós, os geólogos, temos um papel muito importante nesta matéria. Temos que saber comunicar com o exterior. É possível, não é possível, é necessário viver, continuar, e cada vez mais. E cada vez mais porquê? Somos cada vez mais, somos cada vez mais humanos. Temos é que mudar o nosso padrão de vida, e sem dúvida. Os dias renováveis, agora o hidrogênio, enfim, por aí, uma série de coisas que estão por aí a acontecer. Vamos ver o que é que isso vai dar. mas pronto, temos que garantir a disponibilidade dos recursos necessários para a manutenção da nossa vida, para garantir a nossa existência. E quando falo ali em recursos, é tudo, precisamente recursos energéticos, está bem? Pronto, ok. Portanto, pezinhos bem no chão. Não vale a pena, vale a pena, quer dizer, quando nós temos idades para andar com algumas utopias na cabeça, sim senhora, é a tempo disso. Mas temos que ser verdadeiros. Ok? Pronto. E portanto, a humanidade não sobrevive sem exploração de recursos. Estamos a falar de água, de sol, de cursos minerais e energia. Se quiser. ordenamento. O tal planejamento que vocês usam. Ordenar o território, ordenar o espaço. Um prefeito necessita de fazer um plano de expansão da sua cidade. Ninguém melhor que o Geol. Ninguém melhor que o Geol conhece os processos, conhece, por exemplo, expansividade das argilhas. Se nós falarmos isto para um biólogo, para um arquiteto, um arquiteto se calhar sabe. Mas pronto, ninguém como nós consegue estudar e compreender o comportamento de uma argila melhor do que nós. E portanto, onde é que vamos instalar a nova escola? Qual o traçado, o melhor traçado do ponto de vista global de uma nova ferrovia, de uma nova autovia, de uma nova autostrada? Ninguém melhor do que nós. Portanto, as grandes decisões de ordenamento, designadamente para salvaguardar a exploração e garantir a exploração de produtos geológicos. Porque esses estão onde estão e a gente não os pode mudar. E portanto, se eu quiser construir, digamos, uma nova área industrial, não vou construí-la em cima da tal jazida que vos falei de marmos em extremos. eu tenho que escolher uma localização que não afeta esse recurso, que é uma riqueza e que só está ali. Ok? Pronto. Portanto, nós geólogos somos a formação mais bem preparada que a melhor resposta dá às questões de ordenamento, de planejamento do território. Ok? Pronto. Perguntam-me, isso em Portugal é assim? Não. Poucos nos ligam. Poucos nos ligam. Muito poucos. E por isso, o ornamento em Portugal é uma tristeza. É muito caro porque cometem-se muitos separados e depois tenta-se corrigir e não é feito da mesma forma. Bem, também vos digo agora uma coisa. Estou a falar com o nome e contexto em Portugal. Vamos para os países do norte da Europa. Nós somos bastante mais considerados. no Reino Unido, bastante mais considerados, bastante mais ouvidos, bastante mais estimados, bastante mais ouvidos, se quiserem. Pronto. Aqui em Portugal, também vos digo que nós, a nossa classe, a nossa classe de geólogos, também temos há uma responsabilidade. Nós não nos soubemos impor, não soubemos abraçar e ocupar as novas áreas emergentes. Portanto, estas questões de ordenamento são muito mais tarde de outras é que nós despertámos para elas. A nossa formação era muito mais clássica nas questões da geologia pura e muito menos na geologia aplicada. Eu sou do primeiro curso em Portugal de geologia económica e aplicada, portanto, que abordou estas questões há 40 anos. Há 40 anos em Portugal a geologia já estudava as questões de ordenamento, da hidrogeologia, claro, dos riscos. Eu estudei isso tudo ainda na faculdade e fui do primeiro curso. Portanto, tenho essa honra e também essa responsabilidade. Talvez por isso eu tenha esta opção comunicar a nossa aptidão e a nossa capacidade para ajudar a um desenvolvimento sustentável e harmonioso e rico e mais rico. Porque isto da riqueza, no bom sentido do termo, não faz mal a ninguém antes, pelo contrário. E os erros de ordenamento tornam as regiões e os países pobres. Mais não digo sobre este tema, mas acho que já vos disse alguma coisa. Isto são os tópicos da geologia para nós enfrentarmos estes tempos. Eu não me estou a desviar do tema que foi objeto que é o objeto da minha exposição. Está bem? Riscos. Os tais riscos geológicos que ontem a nossa amiga Jayane falou e mostrou uma historiografia amassadíssima. Não tem historiografia giríssima os riscos. Pronto, os acontecimentos geológicos, as ocorrências, estamos a falar de riscos naturais com causas geológicas. Temos dois grandes grupos, aqueles que estão associados à geodinâmica interna, como se sabe, sismos, vulcanismo, etc. E depois os outros, o diapirismo, e depois os outros associados à geodinâmica externa. Não sei se vocês sabem nas vossas aulas. Há aqui uma realidade que também é incontornável. Os riscos, já aconteceu. Portanto, o tremor de terra, o grande tremor de terra aqui de Lisboa, vocês provavelmente, uma parte de vocês nunca ouviu falar, mas que é o maior tremor de terra em que há registro histórico. É o maior tremor de terra que a humanidade registrou na sua história, ao longo da sua história. Em 1755, a nossa capital e grande parte do sul do país foi destruído. 755. A cidade de Lisboa foi arrasada. Pronto, já aconteceu, vai voltar a acontecer. Não sei se com a mesma intensidade. Portugal está localizado numa região sísmica de alto risco. Pronto. E, portanto, é como um escurgamento, é como uma inundação. Passando o leite cheio de um rio, leva a que, sazonalmente, hajam cheias. Pronto. E depois é engraçado, não sei se vocês já repararam, isto acontece nos países ricos e nos países pobres. O Japão, ainda agora, há poucos dias, eu vi na televisão, tinha uma cheia brutal e, portanto, com danos, com prejuízos elevadíssimos. É evidente que os países pobres acabam por sofrer bastante mais, como é o maior. Seja em perda de vidas humanas, seja em em perda dos materiais. Damos. Portanto, já aconteceu, vai voltar a acontecer, só não se sabe quando e onde. Bem, isto aqui é relativo, que às vezes até se sabe. Às vezes até se sabe. E há uma coisa que se chama período de retorno, por exemplo, nas cheias. Leite cheia, portanto, o rio, mais ou menos, uma passidura fica estudada, bem estudada. nós temos um período de retorno com alguma segurança. E, portanto, ninguém como o GEOL pode ajudar, isto tem a ver com o tal ordenamento, o planejamento do território, que diminuiu. A única coisa que há aqui a fazer é a prevenção. Prevenção, por exemplo, construção anti-sísmica. Por exemplo, a não ocupação de zonas instáveis para escurgamentos, deslizamentos, etc. Obras de contenção dessas localizações de risco, de perigosidade elevada. Eu aqui gosto muito de usar, mas também não vos quero estar a dar numa lição, numa aula, a diferença entre risco e perigosidade. Portanto, a perigosidade é a probabilidade de um acontecimento, de uma ocorrência acontecer. A probabilidade desta cheia acontecer este ano. Acontece de 20 em 20 anos. Portanto, eu consigo calcular a probabilidade de isto acontecer este ano. Sei lá, aconteceu há 20 anos, se calhar a probabilidade de acontecer este ano é mais elevada do que há 10 anos atrás. Ok? Pronto. Eu consigo prever aqui alguma coisa. Já há outros em que é mais difícil. Por exemplo, o sísmico. O sísmico, nós não temos hoje nem ciência, nem tecnologia para o prever. Conseguimos antecipar. e não sei se já vos falaram nessa capacidade que nós temos de antecipar porque pode ser muito, 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 muito importante. Muito importante. Nós não conseguimos perder um sísmico, nós conseguimos antecipar os seus efeitos e a sua ocorrência às vezes um número de segundos significativo que pode salvar muita coisa. E depois o tema recorrente das alterações climáticas é onde temos as duas grandes áreas que é a prevenção e a adaptação. Ao fim e ao cabo a prevenção e a adaptação aplica-se a todo outro tipo de riscos. Bom, avançando mais nós temos então mais 10 minutos, não é? Estamos mesmo a acabar. O património natural, o património geológico, o geoturismo que é uma palavra que eu acho que vocês mais usam. Eu gosto muito do termo património natural, onde a geologia está à cabeça de tudo. Um parque natural normalmente tem um parque natural aqui, uma reserva uma área protegida, normalmente tem por trás o quê? Uma enorme geodiversidade. Daí está ali aquela palavra. Eu peço-vos que nós, classe de geólogos, usemos cada vez mais esta palavra geodiversidade para que lá fora as pessoas comecem a perceber o que é que é a geodiversidade. Portanto, ao fim e ao cabo, a nossa geologia, o nosso substrato é a base de tudo o que vemos. Falta ali um que, também irei corrigir, o que vemos na paisagem. É a base de tudo o que vemos na paisagem. A paisagem é uma síntese, mas a tela onde isso é escrito, onde a paisagem se expressa, chama-se geologia. Portanto, deste nosso património natural a um valor inestimável. É um valor que temos que saber valorizar, que temos que saber estimar, preservar, e gozar também. Pronto. Bem, isto é a síntese que eu vos falava ali há bocado. Este não sei se vocês conseguem ler, se calhar não conseguem ler, eu tenho que pôr os óculos também, mas pronto, isto é de uma organização internacional e, portanto, vocês podem aceder a isto com facilidade. Isto é relativamente recente, estão aqui as referências. E sintetiza aqui tudo aquilo que são as nossas áreas. Não há aqui, não há nenhum de vocês que se interesse por alguma coisa que esteja associada à geologia que aqui não esteja. Desde a clássica hidrogeologia à geotermia, à exposição de cursos que falámos aqui, à geofísica, à hidrologia, enfim, à paleontologia, à paleoclimatologia, à geomorfologia, enfim, à oceanografia. Nós, no nosso departamento, temos um bocadinho de cada uma destas coisas. Temos especialistas em algumas destas áreas, não é? E depois temos aqui em cada uma destas atividades aquilo que são os objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável, não é? Vocês conhecem este símbolo, isto é internacional e, portanto, são 17 objetivos e cada um deles está alocado a cada uma das atividades. Portanto, esta síntese acho que é muito interessante se não a tiverem ou que tenham porque é engraçado. Bom, o que é que aqui tenho? Isto é um livro que foi escrito aqui por um colega da Universidade que é o Rui Dias. O Rui Dias é o maior geólogo português, o melhor e o... pronto, pronto, o melhor geólogo português. É o prazer de trabalhar ao lado dele. Todos nós aqui temos o prazer na Universidade de trabalhar com o Rui Dias e o Rui Dias produz cientificamente. Isto é um livro muito recente que ele acabou de publicar. ele não existe em versão digital. Ele vai publicar mais três, por isso é que está aqui em volume. Portugal antes de antes da história. Portanto, é o Portugal geológico. Mas isto não é a geologia de Portugal, atenção. Isto não é, isto é muito mais que a geologia de Portugal. Vocês têm aqui o link. O livro não está online, mas tem 250 materiais online. Portanto, tem materiais geológicos online, esquemas, cortes, gráficos, imensas figuras, imensas apresentações sobre todas as matérias que vocês possam imaginar na área da geologia. E, portanto, isto é de 2019, finais de 2019. Penso que terá sido apresentado, se não me engano, em novembro ou dezembro. Portanto, é muito, muito recente. E vocês, através deste link, podem aceder facilmente em vossas casas, na vossa universidade, a materiais fabulosos. E vão conhecer, assim, um dos maiores geólogos do planeta Terra da atualidade. Não tenham dúvidas nenas. Não tenham dúvidas. Se chama Rui Dias e está aqui. Vão confirmar isso com aquilo que aqui vão ver. E para terminar, mesmo. Mesmo, entrar nos 60 minutos. Eu deixo aqui a bibliografia. Pronto. Isto é a bibliografia que está em português. Estava ali olhando para o plógio. São 19h04 minutos. Nós começámos às 18h10. Portanto, ainda tenho 5 minutos. Isto é a bibliografia que aborda muitos destes temas que eu aqui falei. Todos estes livros estão em português. obviamente que há edições em inglês. Menos um, que é este, aqui o segundo, porque é meu e está escrito em português e não existe versão em inglesa. Mas pronto. Muito provavelmente vocês vão conseguir encontrá-los aí no Brasil em língua portuguesa em edições brasileiras. Se algum de vocês quiser muito algum destes livros não encontrar, manda-me um mail e a gente arranja maneira de vos fazer chegar isto. Em língua portuguesa, naturalmente, cabe ser mais fácil para vocês. Bom, este aqui é o mais antigo deles, não é? Portanto, 2013, 10 mil milhões destes todos, se eu tiver que escolher um, por isso o escrevi aqui a vermelho, encarnado, 10 mil milhões, 10 mil milhões é a nossa população. Este senhor, eu gosto de me escrever em minúsculas, escrevo todos os nomes em minúsculas, o meu, toda a gente, o por aí fora. Este Stephen Aymour é um eminente cientista que trabalha num laboratório de topo, com uma equipa de topo, que, enfim, é daqueles que trabalha na big store com as ciências mais de ponta, nas neurociências, da física, da química, para aí fora. E, portanto, este é um livro que se lê em duas horas, é um livro muito, muito pequeno, não tenho aqui isso de mostrar-vos o livro, mas que nos faz uma reflexão muito importante, ou seja, diz-nos temos que mudar de vida, aquilo que o vírus também nos disse, o coronavírus diz-nos isso também, diz-nos isso também, nós temos que mudar de vida e temos dois caminhos, temos o caminho da ciência e da tecnologia e temos o caminho do mudar de vida, do mudar práticas. E pronto, e depois, não vos vou contar a história, ele vai por aí fora e justifica que temos mesmo que mudar de vida, a ciência e a tecnologia não responde ao planeta da forma que o planeta nos exige se nós continuarmos com esta vida. Bom, isto foi um livro que eu publiquei em 2016, é uma coletânea de textos cancioneiros da sustentabilidade, em que tem quatro capítulos, aqui só tem três, são três, são três, a mãe terra, o apo local em oposição à globalização e a economia da terra. Economia da terra, economia circular, economia verde, portanto, a sustentabilidade está sempre aqui toda a transição. Isto é um livro que eu editei, eu tenho isto em PDF que poderei enviar para vocês, enviam-me um e-mail e eu faço-lhe chegar o PDF do cancioneiro da sustentabilidade. A viagem mais improvável, a grande história do nosso planeta e de nós mesmos. Cá está. Este é um livro, é relativamente recente, a tradução portuguesa, mas o original também é deste ano, a versão inglesa. Este Walter Alvarez é... Agora não me lembro a coisa, a nacionalidade dele. Não sei, penso que é mexicano, mas ele escreve em inglês, tem trabalhado, nos Estados Unidos e é a grande história, é a big story, é onde ele fala também daquele conceito da contingência geológica e, portanto, aconselho vivamente porque, ainda por cima, ele é geólogo e todo o livro está repleto de... Peço desculpa, está repleto de... Está, está, está. Tem muitos exemplos geológicos, muitos exemplos geológicos, muitos, 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 muitos. E, portanto, ele associa o universo, recordo, universo, terra, vida e humanidade. Portanto, mistura isto tudo e propõe uns passos significativos. Este é geopolítica. Isto é geopolítica. É também um livro recente, muito interessante, muito interessante. Ele fala das crises, da escolha e da mudança. Por fim, ao cabo, é o que é que está. O nosso desafio, hoje em dia, tem a ver com isto. Tem a ver com isto. O que é que está? Portanto, é geopolítica aqui. Não tem nada a ver com geologia. Tem tudo, tudo a ver com geologia. E depois, aquilo que ela tinha dito atrás, a sabedoria secreta da natureza. Exterminar e equilíbrio entre todos os seres vivos. O Peter Lannan, que é o... alemão, um alemão, que tem dois ou três livros já publicados. Este, penso que é o último. A editora aqui em Portugal chama-se Pergaminha, de 2019. E a sabedoria secreta da natureza, a mim, pessoalmente, vem-me aprofundar a convicção de facto que tudo isto, como não poderia deixar de ser, desde o universo até o homem e passando ao mais pequeno dos seres vivos, está ligado. Ok? E, portanto, também é muito interessante. Portanto, tem aqui cinco livros que é uma sugestão minha. Pronto, isto é para terminar uma fotografia numa padreira de tal zona de Estremoujo. Aliás, também no início eu tenho também uma fotografia de uma padreira de Estremoujo. Isto tem 150 metros de profundidade ou mais, às vezes atingem mais. Portanto, são condições, em áreas muito pequenas, são condições de extração muito difíceis, mas é um mar muito valioso e, portanto, investe-se bastante na extração desta pedra. Esta fotografia não é a minha, é de um colega meu, que já agora vou referir também, que é o Luís Lopes. Já falei no Rui Diz, agora falo um dos Lopes e falo um dos Lopes porque porque o Luís Lopes presentemente foi eleito há muito pouco tempo, há dois meses, talvez, três meses, foi agora antes do Pronto, foi eleito o presidente da Associação Portuguesa de Geólogos. Portanto, nós em Portugal temos uma associação que vocês também podem aceder online que é a Associação Portuguesa de Geólogos a nível nacional que representa a nossa classe que supostamente nos defende e nos disponibiliza para com a sociedade, nos relaciona com a sociedade e com o Estado, com as empresas, com a APG, Associação Portuguesa de Geólogos e o Luís Lopes com quem tenho o prazer também de ser amigo o colega não aqui no departamento, mas é também o presidente da APG. Meus queridos, é mais ou menos tudo aquilo que eu tinha para vos dizer. Foi isto que me veio à cabeça. Eu fiz este alinhamento por isso que elas fazem. Isto foi feito muito à pressa. Eram, sei lá, a hora aí do Brasil, umas onze horas, dez horas no Brasil eu estava a fazer esta apresentação quando fiz aqui um teste com a equipa realizadora, com a Rosa Melho e, portanto, daí as garalhas que eu nem tive. Peço desculpas, mas foi assim que eu interpretei hoje para conversar convosco o título que aqui há um mês ou dois lancei quando a organização me pediu. Obrigado, estou agora disponível para todo o tipo de dúvidas. Eu vou disponibilizar com as correções que identifiquei e outras que venham a ver. Vou disponibilizar esta apresentação para a organização e depois estou à vossa disposição. Ok? Portanto, agora vou sair daqui, não é? A Ana Clara diz que é difícil separar os efeitos das ações humanas daquelas provocadas processos naturais pré-existentes. É uma pergunta. claro, o homem, claro que sim, claro que sim. Muitos daqueles riscos, olha, vou-vos pegar, vou-vos exemplificar só pela questão da, pelo exemplo, dos riscos, das ocorrências geológicas que causam danos, não é? Pronto. Obviamente, cá há 500 anos atrás, o efeito do homem na natureza, ou seja, nos processos geológicos, era naturalmente muito menor. Em Estremoujo, não havia pedareiras com 200 metros ou com 150 metros de profundidade. Extraía-se marmo já nessa altura, naturalmente. Os romanos, lá extraíram também marmo para as suas estátuas e algumas até foram para Roma, porque aquele marmo é de facto valioso, tem muito valor, mas não causaram os impactos que hoje causam, que hoje aquelas plareiras causam. E, portanto, a nossa incidência sobre o meio pelo modo de vida que temos e por aquilo que exigimos, por aquilo que necessitamos, hoje é muito superior àquela que era no passado. E, portanto, eu, à sua pergunta, Ana, tenho que pôr os óculos para ver a Ana Clara, eu respondo claramente que sim, que não é possível separar. Um modo de vida sustentável para o qual nós temos que contribuir como geólogos, designadamente nisto que diz respeito aos processos geológicos, exige a nossa participação ativa como profissionais, seja em qualquer uma daquelas áreas que falávamos, não é? O que eu vos falei e outras, quer dizer, evidentemente que eu não esgotei aqui os temas, havia tanta coisa que se poderia falar, mesmo dentro deste tema poderia ter dito outras coisas, mas pronto, olha, foi isto que me ocorreu falar e partilhar convosco, desejo muito que tenha sido útil. Outras questões que queiram colocar, vejam lá, não sei, as moderadoras, não sei se há mais questões, a Alice Braga, cancioneiro da sustentabilidade, foi escrito, vai ser pensando nesses desafios da geologia, sim, sim, não é só geologia, não é um livro de geologia, atenção, pronto, é um cancioneiro, portanto, é uma compilação de, vou não vos dizer dizer, também não tenho aqui nenhum, mas são umas largas dezenas de textos que eu fui publicando nos últimos anos, em que tem, que é transversal, portanto, eu diria, e por isso é que é cancioneiro da sustentabilidade, portanto, é transversal ao nível da sustentabilidade, e os temas são aqueles que vos disse, portanto, a mãe terra, o apo local, portanto, o modo de vida mais local, mais sustentável, e a economia, a economia verde, a economia circular, está bem? É evidente que, aliás, se vocês forem ao meu blog, se vocês forem ao meu blog, há lá, textos, há lá trabalhos, portanto, aquilo é, é um blog científico, atenção, é um blog para comunicar ciência, saberes, culturas, etc. Pronto, aliás, vocês na apresentação veem logo mais ou menos ao que é que vão, e, portanto, há lá muita coisa que tem geologia, que tem água, eu trabalho essencialmente em água, eu tive, fui dirigente do Ministério do Ambiente aqui em Portugal durante 10 anos, e trabalhei em bacias geográficas e rios, e estão a ver como um geógrafo também pode fazer coisas que às vezes não estão muito habituadas, eu trabalhei num serviço que tinha 500 engenheiros e tinha 10 geólogos, estão a ver, portanto, somos capazes de dar respostas que às vezes não se esperam, ou que não estão, não estão, classicamente, muito vocacionadas para nós, não é? Pronto, digamos assim. Ah, mas isto para vos dizer o quê? Agora, perdi-me das águas, dos rios, dos cursos, enfim, pronto, sustentabilidade, enfim, cancionei da sustentabilidade. Sobre hidrogeologia, o senhor já fez trabalho sobre? Claro que sim. No site de Outros Mundos pode falar um pouco sobre, pronto, hidrogeologia, naturalmente que é um dos temas que o meu doutoramento, o meu mestrado, como vos disse, a minha licenciatura foi na Geologia Económica e Aplicada, e era o tema da minha licenciatura, do meu curso, que na altura, foi de quatro anos, portanto, já foi relacionado em Portugal, eram de cinco anos até então e foram decididos para quatro. O último ano, o quinto, já era de prática, vão ver? Portanto, houve aqui já uma certa evolução para os padrões mais próximos dos dias de hoje. Pronto, Geologia Económica e Aplicada, depois foi um mestrado em Geologia, Ambiente e Ornamento do Território, e aí já fiz a minha tese em Hidrogeologia, a minha tese de mestrado é no tema de Hidrogeologia, desenhadamente naquela Os Amigos dos Marcos, vocês estão a ver minas e água é uma coisa que é complicado de harmonizar, vocês sabem, e portanto, tem que haver muito trabalho hidrogeológico, e fiz a minha tese na hidrogeologia, ela não está disponível online, porque isto foi feito há, querido, há 40 anos, mas há 30 e tal anos, há 30 anos, e portanto, nessa altura, eu já fiz em computador, mas existe uma pressão de papel, poderei, enfim, tenho alguns artigos publicados, naturalmente, poderá facultar alguma coisa, e depois a tese de doutoramento, mais recentemente, também naquela área, na mesma área, alargando a área de estudo, porque eu só tinha feito uma parte da zona dos marmos, e fiz a zona toda, e também com predominância na hidrogeologia, mas abarcando porque é já mais recente, portanto, foi há 15 anos, 15, sim, 15 anos que entreguei, mas fiz trabalhos durante muitos anos, eu prolonguei muito a realização desses trabalhos, estão a ver, tenho quase 15 anos a fazer a tese de doutoramento, porque fiz outras coisas, estive no Ministério de Ambiente por um estudo de 10 anos, e esse tempo praticamente não contou, mas aprendi imenso, e recolhi imensa informação, depois que me vou compilar aquela tese muito facilmente, e penso que é muito original, do ponto de vista da hidrogeologia, e do geólogo, porque tenta, tenta, e penso que dá uma forma conseguir, pelo menos para a data, 2005, ser transversal a várias ciências, principalmente as questões de ordenamento, as questões da sustentabilidade, as questões de carga de acuívos, por exemplo, estão-me agora a lembrar, portanto, isso foi a minha tese de doutoramento, também naquela zona de hidrogeologia, penso que respondi, também não está disponível, nessa altura, eu não sei, olha, se quero que vos diga, não sei se a universidade, não sei se a universidade está a fazer esse trabalho, mas, portanto, se tiveres interessada, mandas-me um mail, que depois eu trato de fazer chegar, isso está bem? Ok. Um site dos outros mundos, não, não está, porque, como já vos disse, é um site de comunicação com a sociedade, com a comunidade, com não geólogos, se quiser, quer dizer, os geólogos podem ir lá, e não estão proibidos, e até agradeço, como vos digo, tem lá muita coisa de cirurgia, eu, por exemplo, faço trekking, gosto de fazer caminhadas, no campo, não é? Pronto. E fiz uma na Escócia, fiz uma na Escócia de 200 quilómetros, não, não, sim, 200 quilómetros, um ano, acho que foi em 2013, não é na fala, saí de Glasgow e fui para o norte da Escócia. Ora, a Escócia está dividida geologicamente com uma fronteira natural brutal, quer dizer, aquilo é alguma coisa, pagiou o governo, vocês pesquisem na net, são as terras baixas e as terras altas, portanto, há uma falha geológica que separa a Baixa Escócia da Alta Escócia, e há um caminho que cruza isso tudo, eu lembro, e tenho, nos outros mundos tenho isso, tenho, tenho um pequeno, um pequeno volume, não sei se tem 70 páginas por aí, mas tem muitas imagens, em que eu faço uma abordagem geológica, eu lembro, por exemplo, de andar, portanto, mochila às costas, eu e minha mulher, que é engenheira de recursos hídricos, também trabalha na área do ambiente de água, e de andarmos a caminhar, e eu, portanto, estudar os caminhos, o piso, o tipo de piso, o tipo de piso, porque isso, para quem anda 30 quilômetros com uma mochila às costas todos os dias, uma mochila com 12 quilômetros, porque a gente leva tudo aquilo que precisava, para quem anda, 30 quilômetros, o tipo de piso que vamos pisando, mesmo que as botas sejam boas, conta muito, e associei, naturalmente, com o geólogo, a maior ou menor dificuldade do caminho, do, do, que ia pisando, ao tipo de rocha, por exemplo, os calcários, os calcários, apanharmos determinado tipo de calcários, apanhámos determinado tipo de calcários, que dá uma calçada horrível, que é de pedra solta, também, e, portanto, aquela calçada solta, que foi assim que eu lhe chamei, é uma coisa horrorosa, portanto, a geologia dos outros mundos é deste tipo, portanto, estás a ver, e, portanto, vais lá apanhar muita coisa que poderá interessar, de rios, de águas, disto e daquilo, mas são 700 artículos, e, portanto, está lá tudo, turismo, enfim, tudo, tudo um carinho, está bem, aqui, adorei o óculos, é, isto é um imã, estás a ver, pronto, e depois, a gente até pode dormir com eles, não os perde, agora estou a precisar de lentes, mas isso é outra coisa, não tem a ver com o modelo, epá, e já usei estes óculos para aí há 20 anos, talvez, e, portanto, quando preciso de outros, vou lá ao oculista e digo, olha, às vezes mudo de cor, aqui dos aros, mas agora tem sido, há uns anos tem sido sempre esta, e é muito prático, porque estão sempre aqui à mão, não é? É bom, ok. Mas no Brasil, isto está de certeza, se não houver, também digam-me que eu, digam-me qual é, quais são as dioptrias que precisam, que eu ponho no correio. Mais coisas. Bom, entretanto, temos aqui uma hora e vinte de live, continuo aqui à vossa disposição, não sei quantas pessoas participaram, não sei se, se ainda estão muitos online, enfim, se isto foi minimamente interessante para vocês, desejo bem que sim, é que gostei muito de estar convosco, é pena esta metodologia, não, não permiti maior interação, mas pronto, a quantidade de pessoas, esta distância, as coisas não são fáceis, apesar de ser uma maravilha da tecnologia, nós podemos estar aqui, não sei quantos quilómetros estou de vocês, daqui de Évora à Bahia, quantos quilómetros serão, são uns milhares de quilómetros, nunca estive na Bahia, só estive no Brasil uma vez, se calhar muitos de vocês ainda não me mexem, estive cinco semanas no Brasil, em São Paulo, Rio, e Minas Gerais, naturalmente, Minas, e foram cinco semanas maravilhosas, sempre pensei que lá voltaria, mas não tem calhado, estive uma vez para ir à Alagoas, com tudo preparado, acabei por não ir, a Alagoas ia falar do Caminho de Santiago, eu fiz o Caminho de Santiago a pé, faço muitos percursos a pé, não há maneira melhor de conhecer uma região, aliás, nós geólogos temos que andar a pé no campo, não é? Pronto, talvez por isso, adotei esse, tem um livro sobre caminhadas, se chama Fugas a pé, sobre trekking, está muito bem escrito, já não consigo escrever tão bem como escrevi naquela altura, esse é mais antigo, acho que é de 2010, mas comecei a escrevê-lo em 2020, é pá, um disparate de tempo, o livro não é, não é muito, não é muito grande, mas pronto, interrompi, por várias razões profissionais, e portanto, mas isto para vos dizer, a pé, ah, e tive para ir à Alagoas, falar sobre o Caminho de Santiago, mas depois acabei por não ir, nunca mais cresceu ao Brasil, nunca mais fui ao Brasil, recebo cá muitos amigos brasileiros, tenho muitos amigos, como vos digo, ainda recentemente, muito recentemente, há uns meses, veio uma, hoje, que é a nossa amiga, da minha família, porque já veio recomendada com um amigo, que é que é um doutor, doutor Reginaldo, vosso conterrâneo, e uma excelente enfermeira, que veio para a Évora estudar, fazer o mestrado, e que vai ficar por cá, e que trouxe dois filhos, e que estão também, que iam estudar em Évora, todos felizes, e portanto, tem muita relação com o Brasil, mas não sou viajante do Brasil, só se estive aí uma vez. Mais questões? As nossas moderadoras não querem dizer nada? Querem mudar? Ah, sim, claro, claro que sim. Vamos lá ver. O aumento dos riscos resulta de quê? Resulta de ocupação de zonas perigosas. Obviamente, como nós somos cada vez mais, o espaço é o mesmo, e portanto, a tendência é ocuparmos zonas cada vez mais perigosas, e portanto, aqui, influenciarmos a ocorrência de fenómenos que têm a ver com a zona, por exemplo, as questões da erosão, práticas agrícolas erradas, desflorestação, o que é que isso vai provocar? Vai provocar maior carga sólida nos rios, assoreamentos, e perda de sol produtivo. E, portanto, tudo isso tem a ver com as práticas humanas. Lembrem-me agora desse exemplo, estou a falar da geodinâmica externa. Ah, mas antes disso tenho que agradecer à Gabriela Guimarães, porque, de facto, pede-se agora que ponham perguntas, não é? E são as raparigas que ponham tempo em piano. Já no que diz respeito à geodinâmica interna, a questão já é mais complicada, quer dizer, felizmente, e dizer graças a Deus, mas digo graças a Deus ainda temos grande capacidade de influenciar, pelo menos à luz do nosso conhecimento. Pronto, não vejo que haja... Vamos lá ver. Construção, uma grande barragem com um grande reservatório de água provoca micro-sismos, não é? Aquela carga daquela massa de água pode provocar sismicidade. O fracking, não é? Pronto. Todos nós sabemos que pode e provoca e provoca e provoca e, portanto, a extração da cidade do México, a extração de... Ah, mas isso não tem a ver com a geodinâmica interna, claro. A geodinâmica externa, portanto, a extração, a sobrescoração do equifo leva à subsidência, pronto, por aí fala. Está bem? E, portanto, para simplificar, geodinâmica externa, claramente induzida e condicionada para o nosso modo de vida, geodinâmica interna, pronto. já não é tão fácil, já não é fácil, entre aspas, e já não é tão direto. Ora, Alice Braga, o que é que ela nos diz? Fiquei um pouco na dúvida em relação ao termo património natural e geoturismo. Ok. Bom, eu penso que geoturismo, aliás, eu penso que vocês vão terem uma apresentação sobre geoturismo. O geoturismo é o... o nós deslocarmos-nos a visitar um monumento geológico, uma ocorrência geológica, pode ser uma nascente numa água termal, pode ser um afloramento, pode ser uma jazida de fósseis, portanto, eu estou, se eu deslocar para ir ver uma jazida de fósseis, se eu deslocar até de avião, eu posso ser um paleontologista, um paleontologista, não, um curioso, um amante da paleontologia, dos dinossauros, por exemplo, nós aqui em Portugal temos uma província bastante próxima de Lisboa, que é riquíssima em termos de ocorrências paleontológicas deste tipo de seres dos dinossauros, e, portanto, se eu me deslocar, eu estou a fazer turismo, não vou estudar, não vou investigar, não vou participar em um congresso, vou, porque gosto dos dinossauros, vou ver uns trilhos, vou ver uns ovos, vou ver um museu, vou ver, pronto, geoturismo, um museu lá no local, um geomuseu, esse é o geoturismo. O património natural, o património natural é uma expressão mais lata, mais vasta, portanto, tudo aquilo, uma árvore centenária, é um património natural, uma reserva de água com umas características especiais, com uma biodiversidade brutal, portanto, isso é um património, é um valor natural, se tem um valor, isso tem um valor inclusamente em dólares, em reais, eu posso calcular o valor de um património, por exemplo, de um rio, das margens de um rio não poluído. O rio que passa à beira da minha casa, próximo da minha casa, um pequeno afluente que tem um circuito, que tem um passadiço onde eu posso correr, passear de bicicleta, passear os meus cães e os meus filhos, se o rio estiver poluído, eu não faço isso. Se o rio estiver em boas condições sanitárias de qualidade de água, com uma galeria ripícula, com uma vegetação nas margens rica, com aves, com peixes, etc, 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 isto tem um valor, isto tem um património natural. A minha casa, eu comprei ali aquela casa, isto é tudo hipótese, eu não tenho uma casa à beira do rio, me fiz mal. Mas a minha casa, se o rio estiver poluído, o valor da minha casa diminui, baixa. Se eu quiser vender a minha casa, me dão menos dinheiro por ela do que se o rio tiver água limpa. E, portanto, aquele rio com água limpa, com água pura, com biodiversidade, é um património natural, tem um valor, está bem? É património. Eu gosto muito da palavra patrimónios. Em Portugal, deve ser a única pessoa que utiliza a palavra patrimónios. Património cultural, património musical, património artístico, pronto, todo tipo. Patrimónios, está tudo. Património construído, uma igreja, monumento, património construído, património, está lá tudo, inclusivamente o património natural. Por que é que há de estar separado do património natural dos outros tipos de patrimónios? Aqui na região Alentejo, há um canto, conhece o Fado, se calhar, penso que conhece. O Fado é património da humanidade. Aqui na região onde eu vivo, onde trabalho, que é o Alentejo, em Évora, que é a capital da região, é Évora, há um tipo de música, que é o canto, o canto alentejano, que é património da Unesco, está classificado como património da Unesco. Um afloramento geológico com um raro valor, com um raro, não é um raro valor, raro, com uma jazida fucilífera, e portanto é património natural. Ah, entendeu, Alice já entendeu. Ok, porreiro. Bom, não há rapazes, homens, que queiram intervir. Foi tudo assim, tão claro. Tenho que beber aqui um bocadinho de água, falando em água. Já agora, a propósito de água, por maior parte da minha vida, profissional, tem sido associada à água. Ah, já agora uma curiosidade. Entretanto, em 2013, acabei as minhas funções lá no Ministério do Ambiente, recei a universidade, e já não fiz muito mais água. Agora tenho estado a trabalhar no vinho. portanto, a garrafa de vinho, as uvas, estão relacionadas com o substrato, com o sol e com a rocha. E portanto, aquilo que vai para dentro da garrafa, isto chama-se o terroir, terroir, não é? Vocês sabem isso. E aquilo que nós vemos, que é o vinho, que é o produto final que está dentro da garrafa, está intimamente relacionado com o terroir. E portanto, um geólogo aqui tem tudo a ver. Eu agora tenho trabalhado há uma coisa nessa área. Enfim, tenho há umas pistas. Esta coisa agora destes seis ou sete meses em que as coisas foram brutamente interrompidas causou-me aqui bastantes danos nessa matéria, confesso. Mas eu tenho um termo, conheço o termo enologia, que estuda portanto, as questões do vinho e a enologia, não é? Eu tenho um termo que é enogeobiodiversidade. Portanto, a enologia só se aprofunda devidamente se nós metermos a geodiversidade. Pronto. Mas, grande parte da minha carreira foi na água e quero-vos dizer o seguinte, a legislação aqui na Europa, hoje em dia poderão vir para a Europa, poderão, enfim, trabalhar, passear, seja aquilo que for. Mas, assim, a matéria de ambiente é absoluta. extensíssima, às vezes contradiz-se, extremamente difícil de aplicar, enfim, por aí fora. Em matéria de água e de rios, bastam dois indicadores, bastam dois parâmetros para nós sabermos se a água daquele rio está em boas condições sanitárias, ambientais ou não, ecológicas, em boas condições ecológicas. Bastam dois parâmetros. E são dois parâmetros que a minha mãe que tem mais de 80 anos percebe. Não é preciso grande legislação. Isso é tudo uma obra bícea que nos estão a impingir. Não sei se percebem isso, mas pronto, vamos perceber isso mais tarde. Não é preciso nada disso. Um rio onde eu possa pescar e onde eu possa nadar, pronto, é um rio que está em boas condições ecológicas, que tem água em boas condições ecológicas. Um rio que tem peixe é um rio que tem vida. E um rio que tem vida é porque a água é boa. E um rio onde eu possa nadar é a mesma coisa. Está bem? Portanto, basta estes dois parâmetros qualquer pessoa e aqui está a nossa arte de comunicar. Se eu for com as baterias, com as listagens de parâmetros para qualificar a qualidade da água num determinado rio, ninguém me ouve. ninguém me atende, ninguém me liga. Se eu for para uma conferência com este tipo de conversa, não estou a falar em conversas científicas, nem estou a falar no meio académico e universitário, atenção. Mas se eu escrever no jornal, que é aquilo que eu faço, a água do rio Tejo, no rio Tejo, que é este que eu vos falei, que deságua aqui em Lisboa, portanto, o maior rio da Península Ibérica, aqui da Ibéria, Ibéria, que é Portugal e Espanha, a água do rio Tejo, eu posso nadar no rio Tejo e pescar. É o melhor indicador, qualquer pessoa percebe. Mais questões? não há mais nada. Moro em 34. Devia ter, se calhar, desenvolvido mais algumas das questões, vejam lá, alguma daquelas questões que queiram aprofundar. Eu juro que vocês vão ter acesso depois àqueles tópicos, alguma daquela biografia que possam ter interesse. Enfim. As nossas organizadoras, o que é que diz? A Rosemary, o que é que diz? É a grande dinamizadora, segundo aquilo que eu já percebi. Nós nunca nos tínhamos visto, só hoje nos vimos aqui no ecrã. Ah, tínhamos visto na fotografia no Instagram, claro. Mas, mas, só hoje é que nos vimos aqui melhor a falar um com o outro. E pronto, aqui, neste momento, são mais 4 horas, portanto, são, são 7 horas e 37. Aí são menos 4 horas, não é? Pronto, nós temos aqui este desfazemento. É engraçado que às vezes de manhã tenho comunicações dos meus amigos brasileiros, depois só me respondem mais tarde, depois quando eu corto. Normalmente, vando-me cedo, tenho que praticar desporto diariamente. Por exemplo, eu corri muito, corri maratonas, corri as minhas maratonas, corri essas coisas todas. Agora já, o corpo está a gasto. Depois, foram muitos quilómetros, e os joelhos, os tronzelos, tudo isso, os ossos, os músculos ficam um bocadinho danificados. Agora, corro menos, mas tento correr todos os dias, de manhã, às 7 horas da manhã, tento correr, um bocadinho mais tarde, depende. Às vezes faço um descanso, e ontem eu descansei. Ontem não corri, hoje quando fui correr, foi uma maravilha, hoje estava com boa energia, e com, pronto, correr bem, sem dor, rico.